Então pessoal, vamos lá aprender os primeiros acordos, tá certo? O primeiro acordo que a gente vai aprender é o acorde de Mi menor O acorde de Mi menor, ele é montado usando apenas os dedos 2 e 3, tá certo? Da mão esquerda a gente vai colocar o polegar aqui atrás, apoiando, tá certo? Vai servir como apoio Não precisa colocar muita força, só mesmo encosta ele aqui E você vai colocar o dedo 2 na corda 5, casa 2 E o dedo 3 você vai colocar na mesma casa 2, só que na corda 4, certo? Tá aqui o diagrama mostrando aqui embaixo pra vocês Como é que faz a montagem dele, tá certo? Muitas vezes as pessoas pensam, ah, não pode fazer com o dedo 1 e 2 Não vai ser o mesmo som, né? Vai ser a mesma coisa Realmente vai ser o mesmo som Só que pensando no próximo acorde que a gente vai aprender, que é o Mi maior Então vai ficar mais fácil, porque quando a gente vai fazer o Mi maior A gente vai só colocar o dedo 1 nessa outra corda Então a gente monta com o dedo 2 e 3 o Mi menor Porque facilita pra gente estar montando os outros acordes E já fica na postura mais parecida com os acordes que a gente vai aprender Esses outros acordes dessa aula, tá certo? Então a gente utiliza o dedo 2 e 3 no Mi menor, tá certo? Mi menor, dedo 2 e 3, tá certo? Na casa 2, dedo 2 vai na casa 2, corda 5 E o dedo 3 vai na casa 2 também, corda 4, certo? Então esse é o Mi menor O Mi maior, como eu falei, é bem simples A gente vai manter os dois dedos do Mi menor no mesmo canto E aí vamos colocar o dedo 1 na casa 1, corda 3, certo? E aí a gente tem o Mi maior No diagrama aqui embaixo também tá mostrando pra vocês, tá certo? Como é que se monta Então é a mesma coisa do que você tinha feito agora o Mi menor Só que você vai colocar o seu dedo 1 na casa 1, corda 3 Pra fazer o acorde de Lá menor também é bastante simples Do jeito que você tá aqui no Mi maior Você vai descer cada dedo uma cordinha, certo? Cada dedo você desce uma corda O dedo 1 você desce uma Tava na 3, vem pra 2 O dedo 2 que tava na 5, vem pra 4 E o dedo 3 que tava na 4, vem pra 3, certo? Mantendo as mesmas posições Então a gente vai ter o dedo 1 na casa 1, corda 2 Dedo 2 na casa 2, corda 4 E dedo 3 na casa 2, corda 3, certo? Esse é o acorde de Lá menor Pra fazer o nosso último acorde O acorde de Lá maior Também o processo é bastante parecido com o que já vem se comportando aqui O que já vem acontecendo A gente vai ter o Lá menor Que é o acorde que a gente tá montado E a gente vai tirar o dedo 1 E vai colocar o dedo mindinho, o dedo 4 Na mesma casa, certo? Na mesma casa 2 Na corda 2 também Então, o dedo 1 que tava aqui Na casa 1 Corda 2 vai sair E a gente vai colocar o dedo mindinho Que é o dedo 4 Na mesma corda 2 Só que na casa 2 Então, como já tinha os outros dois dedos aqui em cima A gente vai ficar com 3 dedos na mesma casa Nesse acorde a gente pode virar um pouco a nossa mão assim Pra que os dedos se comportem melhor dentro da casa, tá certo? Então, a gente vai ter dedo 2 Na casa 2 Corda 4 Dedo 3 Na casa 2 Corda 3 E dedo 4 Também na casa 2 Corda 2, tá certo? Esse é o acorde de Lá menor Certo, pessoal? Então A gente já aprendeu a montar esses acordes E agora vamos fazer um exercício Pra gente começar a fixar a montagem desses acordes Tá bom? Vamos lá Então, pessoal Esse exercício que a gente vai fazer agora É um exercício pra gente estar fixando a montagem desse acorde Dos acordes que a gente aprendeu A gente vai fazer o mesmo exercício Com todos esses 4 acordes, tá certo? Pra fixar bem onde é que a gente vai montar ele Então Como vocês já aprenderam os 4 acordes A gente vai agora Trabalhar um a um Vamos começar pelo Mi menor Onde a gente vai montar ele, tá certo? Quem ainda tá com dúvida como é que faz Tá aqui o diagrama aqui embaixo também Dizendo como é que a gente vai fazer O Mi menor E o exercício vai ser bastante simples Aqui a gente vai tocar Vamos tocar com o polegar, tá certo? A gente vai passar o polegar pra baixo aqui Em todas as cordas, tá certo? Lembrando que também você pode Além de tocar com o polegar Você também pode tocar com a unha, tá certo? Ou então com a palheita, tá certo? Se o polegar começar a doer Você pode tá revezando Ele toca com o polegar Toca com a unha Toca com a palheita E como tocar Isso aqui eu vou mostrar agora, certo? Com o polegar A gente vai só deslizar O dedo nas costas, certo? De uma forma rápida Quando a gente for tocar com a unha A gente pode Fazer como vai segurando Alguma coisa aqui na ponta do nosso dedo E a gente Gira um pouquinho o polegar Aqui pra trás Então a gente vai ter O nosso dedo Vamos tocar com a parte da unha Mesmo quem tá com a unha pequena Ou a unha grande Não vai influenciar Nessa parte, tá certo? Então A gente vai ter aqui Estamos tocando com a unha A gente pode repetir o mesmo movimento Tocando com todos os dedos, tá? E também Você pode utilizar uma palheita Pra você tá tocando Então pessoal A palheita Lembrando que Você vai segurar a palheita Da mesma forma Como você tá segurando aqui O dedo Você vai colocar a palheita aqui E vai passar ela nas costas Tá certo? Então pessoal É A gente já sabe Como é que monta os acordes E agora vamos pro exercício Para solto E monta de novo Pra gente Aprender O exercício se chama assim Pois É Desse jeito que a gente vai fazer A gente vai pegar o nosso acorde Que a gente vai montar agora o Mi menor Vamos tocar Quatro vezes ele aqui pra baixo Então eu vou contar Um Dois Três Quatro Aí a gente vai começar Um Dois Três Quatro A gente vai fazer Para Vamos botar a mão aqui no violão Pra parar o som Abafando a corda Certo? Vamos soltar Então solta E depois vamos montar de novo O mesmo acorde No mesmo canto Tá certo? Vamos lá Vamos fazer esse exercício Lembrando que se por algum acaso Você perdeu o time do exercício Você pode pegar sempre no outro Você para E espera começar de novo Um Dois Três Quatro Tá certo? Então Ah Eu montei Mas não consegui montar Então para Espera E você pega de novo No próximo Depois de parar Monta de novo Você vai pegar de novo Certo? Por exemplo Você tá aqui tocando Um Dois Três Quatro Para Solta E monta de novo Você não conseguiu montar ainda Certo? Então Se você não conseguiu montar Uma vez Porque deu alguma coisa errada Você pega na próxima Certo? Mas ainda vai fazer na velocidade Bem lenta Para que todo mundo Consiga montar Tá certo? Vamos começar aqui Nessa velocidade Certo? Vamos lá Olha Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aí Para Solta E monta de novo Um Dois Três Quatro Aí Para Solta E monta de novo Um Dois Três Quatro Para Solta E monta de novo Um Dois Três Quatro Para Solta E monta de novo Um Dois Três Quatro E para Solta E monta de novo Um Dois Três Quatro E para Solta E monta de novo E um Dois Três Quatro Pessoal Depois de fazer um pouco de exercício Você descansa um pouco com o dedo E é normal ficar marcado Certo? O dedo da corda E também é normal você sentir um pouco de incômodo Quando você estiver fazendo Tá certo? Se o seu violão não estiver muito regulado Pode ser que não estiver com as cordas muito baixas Pode ser que vai causar um pouco de dor Mas nada que vá lhe perturbar muito Então A gente faz uma pausazinha E já retorna de novo agora Com o acorde de Mi maior A gente fez o Mi menor Não foi? E agora vamos fazer o Mi maior Tem aqui o diagrama aqui embaixo Para vocês verem o acorde que a gente vai fazer Vamos lá Vou contar quatro Antes Do mesmo jeito que eu fiz a outra vez Para a gente poder começar Certo? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E para Solta E monta de novo Um Dois Três Quatro E para Solta E monta de novo Um, dois, três, quatro, e para, solta e monta de novo. Um, dois, três, quatro, e para, solta e monta de novo. Um, dois, três, quatro, e para, solta e monta de novo. Um, dois, três, quatro, e para, solta, e monta de novo. Para, solta, e monta de novo. Um, dois, três, quatro, e para, solta, e monta de novo. Um, dois, três, quatro. Vamos terminar com o acorde de Mi maior, né? Terminamos o acorde de Mi maior, vamos para o próximo acorde. Pessoal, vale lembrar uma coisa, se tiver um pouco rápido para você começar a aula gravada em vídeo, você pode alterar a velocidade desse vídeo, deixando um pouco mais lenta, tá certo? Da mesma forma, se você estiver achando que está muito lento, você pode acelerar um pouco a velocidade, certo? Só recomendo que não acelere nem muito a velocidade, nem diminua muito, certo? Trabalhe só com poucas porcentagens perto da velocidade normal desse vídeo. Então, pessoal, vamos para o próximo acorde, que é o acorde de Lá menor, tá certo? A gente está no Mi maior, fez o Mi maior, fez o Mi menor primeiro, fez agora o Mi maior, agora vamos fazer o Lá menor, certo? Vamos lá? Vou contar quatro, e a gente vai iniciar, certo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo Certo, pessoal? Fizemos já com o acorde de Mi menor O acorde de Mi maior O acorde de Lá menor O último restante que nos falta É o acorde de Lá maior Certo? Então vamos lá Repetir o mesmo exercício Agora com o acorde de Lá maior O diagrama está aqui embaixo Para vocês também Vamos lá 3, 4 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 E para, solta e monta de novo 1, 2, 3, 4 Pessoal, vale lembrar uma coisa muito importante Nesse exercício a gente está aprendendo a montar os acordes Então, se o som no seu instrumento não estiver saindo ainda muito amplo Muito bom o som Se tiver o som mais parecido com isso Você não vai se preocupar tanto nesse exercício agora Mas aí você vai começar a ter alguns cuidados Que é Tentar deixar os dedos mais em pé possível O ideal é que o dedo da gente Ele fique mais ou menos como se fosse quase 90 graus do braço Certo? Então, a gente não vai deixar o dedo muito assim deitado Porque ele vai acabar abafando as cordas de baixo Certo? Então, se você coloca o dedo deitado Ele aperta uma corda Mas ele está deitado Ele vai acabar abafando as cordas restantes Que estão embaixo dele Então, a ideia é deixar os dedos sempre mais em pé Certo? Então, por exemplo Estou fazendo aqui o acorde de Lá Um exemplo Se eu estou com o dedo assim, um pouco deitado Vai sair Mas tem algumas cordas que não vai sair som Certo? Então, a ideia é deixar a mão um pouco levantada Você traz o polegar aqui para baixo E deixa a mão um pouco levantada Tenta não fazer com que essa parte da mão Da palma da mão Fique pegando no instrumento Ela vai ficar sempre solta do instrumento Vai ter sempre um espacinho Entre a palma da sua mão E o braço do instrumento Certo? O que vai entrar em contato é o polegar E a ponta dos dedos Então, a ideia é você estar apertando com a ponta dos dedos Tá certo? Então, você vai começar a ir